Fala, Fábio. Tudo certo? Tô sobrevivendo. Tô sobrevivendo. Tentando, né? Tentando. Isso. E você, como é que tá? Tô aqui também, né? Tô em casa, tô fazendo as coisas. Quando saio pra correr, levo minha mascarinha, que da última vez tô levando agora duas no bolso, que da outra vez caiu. Os bolsominions ficaram loucos, filmaram e que vieram a tarde de mim, menina. Você foi fazer caminhada sem máscara, foi? Não, fui com máscara, mas minha máscara caiu. Hoje quase caiu de novo também. Hoje eu tomei esse tabaco. Tomei esse tabaco, caiu, mas agora eu tô saindo com duas máscaras no bolso pra não ter erro. E você tá em casa fazendo o que, hein? Eu, nesse exato momento, inclusive, tô tendo sessão na Câmara. Então, aliás, se em qualquer momento eu desviar o olhar aqui, é porque eu tô votando. Mas tô trabalhando de casa e estudando de casa também. Me explica isso. Como é que funciona essa Câmara aí, que você tá na live e tá na Câmara ao mesmo tempo? É o seguinte, até eu posso mostrar aqui pra você é um aplicativo que você tem aqui por exemplo, aqui não vai dar pra votar agora porque não tem nenhuma matéria em votação mas quando você abre o votar, vai tá sim, não abstenção, aí o registro de presença, eu coloco a senha o meu código de deputado aí você acompanha você se inscreve também pra falar, aí você escolhe qual matéria você quer falar, aí ó, medida provisória 944 aí você se inscreve pra falar Mas o pessoal tá prestando atenção ou o pessoal tá fazendo live? O pessoal tá prestando atenção e fazendo live Não, é porque quando a matéria já chega na pauta, né, no plenário é porque já foi discutido internamente. O debate que você vê na TV Câmara é um debate mais teatral, né, porque o debate de mérito mesmo é feito nos bastidores assim, nas reuniões Mas tem? Tem debate mesmo? Ou tem assim, vota no meu que eu voto no teu? Não, tem, tem. E esse é um ponto que me surpreendeu positivamente na Câmara Tem um grupo bom de deputados e de técnicos que auxiliam os deputados que fazem debate de mérito. Não é não é maioria. Eu ia estar mentindo pra você se eu dissesse que é maioria mas tem um grupo, assim, bastante significativo Mas você já votou contra o teu o teu partido? Várias vezes É que no Brasil Não é Clemão, não é Clemão? Não, não. É que no Brasil é meio bagunçado o negócio de partido, né Você tem mais legenda Você não tem um partido que acredita num determinada ideologia num determinado ideal Eu acho que tem dois pra citar dois de aspectos políticos distintos que efetivamente são partidos mesmos o PSOL e o NOVO que é gente que realmente pensa parecido e tá no mesmo partido e vota de maneira alinhada Muito dificilmente tem uma discordância dentro de bancada Dos outros, dos partidos maiores é mais legenda É uma aglomeração mesmo e o cara se filia pra disputar mas não tem uma ideologia bem definida Acho que é um problema do nosso sistema partidário É péssimo É péssimo Deveria ser Pra mim Qual que é o problema do sistema político? Primeiro o sistema proporcional de lista aberta Primeiro é um sistema que ninguém entende Você vota pra deputado Você nem sabe como é que você tá votando Pra quem que você tá votando Que o seu voto não vai pro deputado Vai pra coligação dele E aí, primeiro pro cara saber o que é coligação Coligação é quando você tem vários partidos que quando você vota naquele cara Não, vamos lá Como que é o nosso sistema eleitoral? É bom até pras pessoas entenderem Não é o mais votado que entra Às vezes as pessoas Pô, é mais votado Você foi mais votado O outro você vira deputado Não, não é assim Tem como você ser menos votado E entrar com um cara Que foi mais votado que você Por quê? Como é que é o nosso sistema? Você vota no deputado Na prática você tá votando no partido dele Quando o partido consegue O que a gente chama de quociente eleitoral Que é o número necessário Pra ter uma vaga de deputado Então em São Paulo, por exemplo São 300 mil votos Um partido precisa ter 300 mil votos Somando todos os candidatos Pra ter uma vaga Se você tem um cara Que teve 20 mil votos Com vários outros candidatos Que tiveram 10 mil Esse cara Que teve 20 mil votos Vira deputado Agora Se você tem um outro partido Que só teve um candidato Que teve 290 mil votos Esse cara não vai entrar E o cara Que teve 20 mil votos Vai entrar Porque o partido Do cara O partido do cara Que teve 290 mil Não bateu o quociente eleitoral E justamente por isso Você tem distorção De representatividade Você tem tanto deputado Que você não conhece Por que tem vários deputados Que você não sabe quem é? Justamente por causa Desse sistema Que cria essa distorção A explicação desse sistema Ele tem um fundamento Ele não é irracional Qual que é a explicação? É o seguinte Se a gente adotasse um sistema No estado de São Paulo Por exemplo Que ganha quem é mais votado A gente ia criar A seguinte distorção Vai lá o candidato Fábio Porchat Fábio Porchat Quer ser deputado federal Fábio Porchat Tem 10 milhões de votos Estoura de votos Aí Eu disputo a eleição Eu vou disputar E eu tenho 300 mil votos Você com 10 milhões de votos Vai se eleger Eu com 300 mil votos Vão me eleger também Só que lá dentro da Câmara O seu voto Vai valer a mesma coisa Que o meu Então O poder Daquelas 10 milhões de pessoas Na Câmara dos Deputados Seria igual Tu meu Com 300 mil votos E aí Qual que é a ideia Do sistema proporcional Que a gente vive hoje É que o Fábio Porchat Com 10 milhões de votos Vai eleger Outros 10 deputados Que não tiveram tantos votos Mas que estavam no mesmo partido E Entre aspas Deveriam pensar parecido O grande problema Do nosso sistema É que Quem está no partido político Não necessariamente Pensa parecido Essa é a distorção Que a gente tem Eu posso inclusive Puxar pra dentro Gente que eu não gosto Que eu não concordo Exato Que é o caso Por exemplo Do Tiririca O Tiririca é um cara Que muita gente votou Pra fazer protesto Vou votar num cara De fora Um cara que não é político Tradicional Só que Vários deputados Tradicionais Se elegeram Nesse voto de protesto Antipolítico Tradicional Porque eram Do mesmo partido Do Tiririca O Tiro saiu Pela culatra Realmente Exatamente E pra mim Acho que Você tem Duas dificuldades Também no sistema político Um É muito difícil Você criar partido Pra você ter Um partido político As pessoas falam Pô, mas não tem um monte De partido no Brasil Não é isso que dificulta Você governar Não O problema não é A quantidade de partido Nos Estados Unidos Por exemplo As pessoas falam Ah, mas lá tem dois partidos Não, nos Estados Unidos Tem mais de dois mil partidos Você tem partido municipal Você tem partido estadual Você tem o partido municipal Da legalização da maconha Você tem o partido municipal Da legalização do Uber Você tem partidos Com base em causas Na Europa também Praticamente em todos os países É muito fácil Você fazer esses partidos De províncias No Brasil não Você pra ter um partido político Ele precisa ser nacional Ele precisa estar Em todos os estados E você precisa ter Um número gigantesco De assinaturas Pra abrir esse partido político Mas então Por que a gente tem Tanto partido político No Congresso? Porque necessariamente Quando você abre um partido Você ganha tempo De televisão E fundo partidário O fundo partidário É o câncer, não é? Pra mim é Um dos principais cânceres É o fundo partidário O fundo eleitoral Porque transforma A política A coligação Em negócio Você faz um partido pequeno E esse partido pequeno Tem peso Porque você pode vender Seu tempo de televisão Vender entre aspas Eu faço uma coligação Com outro candidato Então eu não tenho Candidato a prefeito Eu sou de um partido pequeno Então eu vou dar Meu tempo de televisão Pra um outro partido Que tem candidato a prefeito Em troca de alguma coisa Na mesma coisa O fundo eleitoral O fundo partidário Eu não vou usar O fundo eleitoral Que não vou ter candidato a prefeito Eu vou usar o meu fundo eleitoral Pra financiar a candidatura De outro Em troca de depois ter cargo Na prefeitura Em troca de depois ter espaço Na administração E pra mim Você poderia ir lá no cartório E falar Eu quero fazer um partido Ponto, tá aberto Só que você não tem direito a nada Você se vira pra se financiar Do mesmo jeito que um cara Que pra vender água no semáforo Precisa se virar Pra conseguir o financiamento dele E dar os pulos dele Não tem porque Você obrigar Inclusive esse cara Que tá vendendo água no semáforo A financiar a campanha política Mesmo porque Quem disputa a eleição em regra Não é uma pessoa Extremamente pobre Não é uma pessoa Que tá passando necessidade Quem disputa a eleição É quem Já tem algum espaço Quem já tem algum conforto Na vida E consegue E consegue Disputar as eleições Tem muita gente De origem Humilde De origem pobre Como é mesmo O meu caso O caso da Tabata De vários outros deputados E políticos Mas que Disputam a eleição Na situação de pobreza É muito difícil Você acha que é possível Acabar com o fundo Partidário No longo prazo No curto e médio Eu acho muito difícil Longo é o que pra você No longo eu diria 8, 12 anos Porque com a atual Legislatura É muito difícil E uma das razões É esse sistema proporcional Que é difícil De cobrar os deputados Porque muitas vezes Eles não se elegem Com os votos próprios E outra razão É a seguinte Tem muito deputado Que se elege com obra Que é o que a gente chama De emenda parlamentar Indicação de emenda parlamentar É o que? É o deputado Que vai lá No Ministério da Educação Faz um acordo Com o Ministro da Educação E consegue um dinheiro Para abrir uma escola Na cidade dele E aí ele ganha votos Na cidade Porque ele abriu uma escola Para os eleitores dele Da cidade dele Aí depois Quando o eleitor Vai cobrar Ah, mas e o seu posicionamento Sobre o fundo eleitoral Aí o político Vai perguntar O que você acha mais importante Ter uma escola Para o seu filho estudar E você poder trabalhar Tem uma creche Para a sua mulher Poder trabalhar Para você poder trabalhar Para a sua família Ficar mais tranquila Ou eu votar Sobre fundo partidário Aí Na prática Quem realmente está precisando Mais da creche Do hospital É muito mais fácil Para a classe média Para os mais ricos Terem voto de opinião Do que para os mais pobres Porque Para ele É até difícil É um problema estrutural Da nossa política Mas ao mesmo tempo É difícil julgar o cara Que vota num deputado Que conseguiu Uma canalização de esgoto No barco dele Isso aí lógico Claro O cara está na razão Conseguiu para ele Eu voto em quem Não mata a minha fome Em quem bota comida Na minha mesa Isso aí eu entendo Mas ao mesmo tempo Causa problema estrutural Por isso que eu acho Que é difícil No curto No médio prazo O que que mudou Para quem estava De fora da política E para quem entrou Na política Propriamente dita agora O que que você olhou E sentiu Para o bem e para o mal Que de dentro Você fala Olha como eu era ingênuo Olha como eu Acho que Para o bem Eu acho que Tem algumas pessoas Ou algumas visões ideológicas Que eu pensava Não é possível Que os caras realmente Acreditam nisso E que defendem isso Eu realmente Combatia determinadas Pessoas ou ideologias Acreditando que O cara estava Defendendo aquilo Por populismo Por demagogia Por mal-caratismo E aí eu entro na câmara E conheço as pessoas E converso com as pessoas E não O cara realmente Ele diverge diametralmente De mim E Mas tá Ele tem o mesmo fim Que eu Ele quer Sei lá Fazer com que todo mundo Tenha um bom acesso A educação Um bom acesso à saúde De desenvolver o país Economicamente Ele só acha que o caminho É diferente Mas ele tá bem intencionado Claro que você tem Muita gente bem Mal intencionada Na política Como você tem No judiciário Como você tem No executivo Como você tem Sei lá Engenheiro Médico mal intencionado Tem pessoas mal intencionadas Em todos os lugares Mas Primeiro Acho que eu vi Que realmente Tinha muito mais Pessoas bem intencionadas Que discordavam de mim Do que eu imaginava Agora De um ponto negativo Tem muito mais Cinismo E hipocrisia Do que É claro que você Pensando em política Já ainda mais Com a imagem Que a política tem hoje Você Você imagina Tem cinismo Tem hipocrisia Tem intriga Você se surpreendeu Com o tema Mais do que você imaginou? Exatamente Mais do que eu imaginava Porque Por exemplo Eu sou muito Eu sou muito Criticado ali Pela direita Bolsonarista Por fazer críticas Ao Bolsonaro E aí A última deles Agora É que Ah Descobrimos Que você Está num grupo Conversando Com o Molonco A Tabata Com o Freixo Aí Eu falo Estou mesmo E daí O papel de deputado É você conversar Com uma pessoa Que discorda de você E você tentar Chegar no mínimo Denominador comum Para aprovar o projeto Ah Mas isso é coisa De comunista Isso é coisa de esquerda Não sei o que E esse é um Eu vejo vários Deputados bolsonaristas Com esse discurso Que Na tribuna Eles mantêm Esse mesmo discurso Nas entrevistas Nas lives Ele tem esse mesmo discurso De não ter diálogo Não ter conversa Com comunista Com não sei o que E Sai da sessão E vai tomar chopp Com um petista Tranquilo Então Publicamente Ele mantém Ele vende Para o eleitorado dele Que o eleitor dele Precisa matar O cara que pensa diferente Mas ele mesmo Está lá de boa Convivendo E sendo amigo Do cara que ele diverge Quatro anos Mas daí que Não é Não vai ter gente Que vai te dizer Muito bem feito Quem com ferro Fere E com ferro Será ferido Não era você Que estava lá Ah Tem que tirar o PT E não importa Como é que Como é que você vê Esse lado Que fala para você 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 que botou O Bolsonaro Aí Você Agora que se vire Com essas Bolsominio Tudo Tem gente Que fala isso E Acho que Um primeiro ponto Eu não me arrependo Do impeachment E da militância Contra o PT Eu efetivamente Acredito que Tudo Mostrava que você Tinha um governo Cheio de escândalos De corrupção Um governo Estava afundando No país Em desemprego Em inflação Em taxa de juros Enfim Estava voltando a aumentar Depois de 10 anos Desigualdade social E miséria No segundo mandato Da Dilma Então acho que A gente estaria Muito pior hoje Se a gente tivesse A continuidade Desse projeto Mas ao mesmo tempo Eu reconheço E até no ano passado O próprio MBL Fez uma carta Uma meia culpa Mostrando que a gente Fez parte sim Dessa Superficialização Do debate De uma polarização Superficial Porque polarização Normal Você está em polos Diferentes E você fazer o debate E etc Você não Não tem como Você concordar Com todo mundo Na política Que um lugar Que não tem polarização Uma polarização Saudável É regime totalitário Que você tem Obrigado a ter pensamento Único Mas ao mesmo tempo Eu acho que sim A gente contribuiu Para que a polarização Fosse superficial E para que o debate Fosse menos profundo E menos de ideias E mais baseado Em pessoas Do que deveria Agora Infelizmente Eu não vejo Os principais agentes De esquerda Fazendo autocrítica Também Nesse sentido E os principais Veículos de imprensa Também Que acho que também Contribuíram Para o ambiente Em que a gente Vive hoje E muitas vezes Acabou incutindo Tanto a direita Como a esquerda Veículos de comunicação Acabavam confundindo Você reportar Os fatos Objetivamente Com você Defender a sua crença Não tem problema nenhum Jornalista De opinião política Ele defender publicamente Sua opinião política O problema É ele deixar A opinião dele Contaminar A retratação Dos fatos É ele não Retratar o fato Objetivamente Porque ele tem Uma visão Sobre aquele fato E antes mesmo De dar a opinião dele Ele já está Incutindo a opinião Enquanto ele está Retratando aquele fato Sobre a perspectiva dele Sobre a lente Sobre a visão De mundo dele Uma coisa Ele fala Foi isso que aconteceu Minha opinião é essa A outra coisa É ele misturar a opinião Com o que aconteceu Eu acho que isso Também falta O Fernando Rodrigues Que é um jornalista Do Poder 360 Fez uma autocrítica Muito boa Para eu não falar Que são todos os veículos Que não fizeram Nesse sentido E o senador Cristóvão Buarque Na esquerda É o cara Que mais bate Nesse ponto De que faltou Um diálogo democrático Na esquerda E que a esquerda Deixou o Lula Focar todas as lideranças E todo mundo Ficou sob o guarda-chuva Do Lula E não deixou Nenhum debate Democrático interno Na esquerda Acontecer E deixou O projeto hegemônico Do PT Ser levado em frente E não conseguiu Construir uma alternativa Para 2018 Então acho que O Fernando Rodrigues Na imprensa E o Chico E falar Chico Buarque E o Cristóvão Buarque Na esquerda Fizeram uma boa autocrítica Mas os setores majoritários Não Fala desculpa Você ia terminar? Fala só Os grandes veículos Ou os grandes partidos De esquerda não O PT Fez alguma coisa boa? Fez O primeiro mandado Do Lula Foi a primeira vez Que a gente teve No Banco Central Reserva cambial Protegendo a moeda Que é uma coisa Que as pessoas Levam um pouco a sério Mas Pra mim O melhor programa Social que você teve Na história do país A melhor estruturação Pra tirar pessoas Da pobreza E da miséria Foi o plano real Porque era basicamente Um momento do país Que a gente vivia Que só rentista Conseguia sobreviver Que só elite Classe média alta Conseguia sobreviver E o mais pobre E o mais pobre Estava literalmente Desesperado Sem conseguir Eu não vivi o período Mas pelo que eu estudei Do período Era um negócio Dramático mesmo Das pessoas Não conseguir dormir A noite Por não saber O quanto Ia sobrar Ia sobreviver Do salário No outro dia E desesperado Pra sair comprando tudo O que Tirava completamente Perspectiva de longo prazo Do país E foi uma coisa Que o Lula Posteriormente Até reconheceu A validade do plano real E manteve No seu primeiro mandato O tempero macroeconômico O Bolsa Família É um programa Que inclusive Tem uma origem liberal Que é O capitalismo e liberdade Do Milton Friedman Que é o economista Da escola de Chicago O prêmio Nobel Criou a ideia De imposto de renda negativa Ou de renda mínima Que nada mais é Que o Bolsa Família Na prática Justamente com essa ideia Qual que é a ideia Do liberalismo De combate à pobreza Da escola de Chicago É o seguinte Qual que é o principal Problema do pobre O principal problema Do pobre É não ter dinheiro Se o principal problema Do pobre É não ter dinheiro Qual que é a solução Mais eficaz Para combater esse problema Dar dinheiro Não fazer um programa De incentivo De subsídio Ou de infraestrutura Ou de obra pública Para geração de emprego Porque isso envolve Burocracia Isso envolve Muitas vezes Vários agentes públicos Passando por aquele dinheiro E aumentando a chance De corrupção Isso aumenta a burocracia É muito mais simples Eu dar o dinheiro Para que o pobre Faça o que Bem entender Com esse dinheiro Porque o indivíduo Faça o que bem entender Com esse dinheiro Que seja prioridade Na vida dele Do que eu governo Eu burocrata estatal Definir Por exemplo Qual que é o contrário Do Bolsa Família Que foi um programa Do governo Lula Que fracassou Não Bolsa Família O fome zero O fome zero Porque o fome zero Era eu governo Vou lá Produzir os alimentos Vou pegar o caminhão Vou levar na casa do cara Descobrir qual que é o horário Que ele está na casa dele Deixar o alimento lá Para que ele possa comer Falhou Porque é uma logística Infernal Porque você tem Um cadastro gigantesco Porque você tem A dificuldade de acessar Lugares que não tem Regulação fundiária Endereços que Formalmente não existem Mas estão lá na prática Porque são Ocupações irregulares Quando você pode Muito mais facilmente Dar o dinheiro Para o cara gastar Como ele bem entender Como ele achar Que é melhor Para a vida dele Então Você teve isso Você teve também Uma estruturação Importante De A primeira coisa Que o Lula fez Aliás Quando chegou ao poder Foi uma coisa importante Foi uma reforma previdenciária Principalmente voltada Nos servidores públicos Que aliás Foi o que criou o PSOL O PSOL Ele nasce Quando o Lula Lança a reforma previdenciária E o PSOL Considera que o Lula Estava atraindo Os valores do PT Os valores de esquerda Porque Estava atraindo Ajuste fiscal Aí você É Luiz Helena Sai Forma Aquele grupo De dissidentes Do petismo Justamente Por pessoas Que acreditavam Que o PT Estava aderindo Ao projeto Neoliberal Que eles chamam E para mim Foi uma coisa importante Foi uma coisa pragmática Que ele fez Que precisava fazer Ou conta pública estourar E ele Mesmo tendo sido eleito Pela esquerda E apanhando da esquerda Por fazer reforma Foi lá e fez Porque sabia que precisava ser feito Então Acho que Você tem coisas boas E coisas ruins Em todos os governos Mas eu lembro Muito bem Da minha De uma das peças De propaganda Preferidas Que até agora A Folha reformulou Mas uma das minhas preferidas É aquele comercial Clássico Da Folha Em que É uma imagem Que vai Vai crescendo Para um plano maior Falando Esse é um homem Que combateu A hiperinflação E fez com que ela chegasse Só a 25% ao ano Esse é um homem Que retomou atividade econômica Um homem que gostava Das artes Das culturas Que defendia o meio ambiente Que gostava dos animais E tal Aí afasta É o Hitler Ou seja Qual o slogan da época Dá para contar um monte De mentiras Só falando a verdade Eu acho que é justamente isso Tem como você tem Enfoques positivos Enfoques negativos De todos os governos A questão é O que é mais caro Para você Na sua visão de mundo Do que você acredita Para avaliar o governo O desenvolvimento econômico É importante para você A democracia É importante para você Tem gente que valoriza A democracia Não valoriza tanto O desenvolvimento econômico Tem gente que valoriza Mais o desenvolvimento econômico Que a democracia Gente que fala Eu não como democracia Eu já vi gente Com esse discurso Não como democracia Não interessa Se eu estou num regime Autoritário Se eu estou num parlamento Se eu tenho uma monarquia Se é o público está bem Se tem uma economia pujante É isso que interessa Já vi gente que não O que me interessa É a democracia O direito ao voto É a participação política Se eu não tiver a liberdade De me expressar De me reunir Eu não vale a pena Estar vivo Eu posso ter o dinheiro Do que eu quiser do mundo Mas eu vou ser um escravo Simplesmente vivendo bem Um boi sendo Bem tratado Massageado Que nem sei lá Um cubibife Do Japão Que fica dando massagem Para amaciar a carne Mas no final das contas Não deixa de ser um boi Que vai ser abatido no final Enfim Eu acho que no final das contas São as visões de mundo Os valores humanos Que determinam O que você prioriza Mais no governo Tem de bom e ruim Em todo governo E o governo Bolsonaro Está te satisfazendo Por quê? O que está tendo De tão legal Nesse governo Que está deixando a gente Com água na boca? Não tem nada Me satisfazendo Pelo contrário Para mim É assustador Até Como Primeiro Não sei nem Para onde começar No meio de uma pandemia No meio de uma pandemia A gente está há mais de um mês Sem ministro da saúde Isso é assustador Assustador E o cara que está De ministro da saúde interino É um cara que diz Que o Ceará está No hemisfério norte do mundo Ou seja O Ceará está ali Do lado de Ontário Do Canadá Tem um inverno rigoroso E por isso Você vai combater o coronavírus De maneira diferente lá Pelo amor de Deus Gente Já deu mais de 50 mil mortes Já dá para cair a ficha Que é um negócio sério Um negócio grave E precisa ser combatido Como algo grave Tanto do ponto de vista econômico Esse discurso falacioso De que para combater a pandemia A gente precisa destruir a economia Ou de que os governadores E os prefeitos Estão numa conspiração Para destruir a economia Para o Bolsonaro não ser reeleger Uma baboseira gigantesca Não existe essa contraposição O próprio ideário liberal Que deveria Foi defendido em campanha Pelo Bolsonaro Ele como deputado Nunca foi liberal Mas na campanha presidencial Defendeu o ideário liberal Economicamente Para se eleger Coloca o seguinte Quanto antes Você toma medidas De lockdown mesmo De proibir gente De sair de casa A não ser para funções essenciais Quanto mais rigoroso For o isolamento mesmo Não distanciamento social O isolamento social E quanto mais tempo ficar Mais rapidamente A pandemia é combatida E mais rapidamente Você pode voltar Para as atividades econômicas E retomar a economia do país Exatamente o que aconteceu Com todos os países Que tomaram essas medidas Mais rigorosas E que agora Já tem condição de voltar A gente já poderia Estar voltando agora A gente já poderia Ter dado um fim Essa quarentena mais rigorosa E estar na chamada fase 3 Que é basicamente Você abre até bar Só que com um distanciamento De um metro e meio Entre as mesas Entre as pessoas A gente poderia já estar Nessa fase De poder estar saindo Na roupa bebê Mas o fato do governo Ter negligenciado Na minha avaliação Criminosamente A pandemia E subestimado E ter preferido Fazer palanque Contra os governadores E contra os prefeitos Do que efetivamente Combater o problema De saúde pública Fez com que a gente Estivesse nessa situação Tanto que a gente já teve Dois ministros da saúde Que saíram Porque não vou assinar Essa loucura do presidente Saiu aí recentemente Uma matéria Mostrando que a gente tem Inclusive eu encaminhei O pedido de investigação Para o Tribunal de Contas da União A gente tem estoque de cloroquina Para 20 anos Que loucura Não E a gente Mais do que está Numa pandemia A gente também está Numa crise econômica Então os recursos Que a gente utiliza Para a saúde Precisam ser Bem calculados E a gente está Como a gente está Super produzindo cloroquina Com as forças armadas A gente está comprando Num preço acima Daquele de mercado Então a gente está Gastando muito Com uma coisa Que não vai ser usada Quando a gente poderia Estar efetivamente Utilizando para construir A UTI E contratando profissional Para trabalhar nessa UTI Que é outro erro Também do governo Ah, entreguei 200 respiradores O respirador não funciona Sozinho Não adianta você Comprar o respirador Se antes você não fez Um concurso público Para contratar os profissionais Que vão operar Esses respiradores Então também tem respirador parado Tem respirador sem gente Para operar UTI também Um leito de UTI Não é só uma maca Com uma tomada E uns aparelhos do lado São 15 profissionais Que precisam estar contratados Porque a UTI Significa tratamento 24 horas Com várias especializações diferentes Também não tem nada De planejamento Ministro da Educação Então Primeiro você tinha um cara Que não sabia falar português Que não era do Brasil Depois você tinha um cara Que era do Brasil Mas também não sabia falar português Que perdeu um prazo Que perdeu um prazo Veja só Porque você perde um prazo Ele perdeu um prazo E perdeu um investimento De 1 bilhão e 600 bilhões de reais Em educação básica Porque ele perdeu um prazo Num país em que A educação básica É o principal problema Mais do que o ensino superior A educação básica É que efetivamente Os mais pobres Frequentam a escola pública Básica Universidade pública Infelizmente Tem um caráter Muito mais de elite Do que a gente gostaria Justamente pelos problemas Educacionais Que a gente tem na base Do ponto de vista da economia Também completa a traição Do programa liberal Que é vencido O propósito do governo Agora com o programa Pro Brasil Que o Bolsonaro lançou O que é o Pro Brasil? É um PAC da Dilma É um programa Que busca desenvolver A economia do país Individando o país Para fazer obra pública Que é uma coisa Que é o contrário Do que a gente acredita Tem gente que defende Tudo bem Seria um ótimo programa Para um governo Ciro Gomes Seria um ótimo programa Para o governo Haddad Mas não para o governo Bolsonaro Com o Paulo Guedes Isso no Ministério da Economia E mais Mesmo do ponto de vista Econômico No ideário liberal A gente até fez Uma piada Comemorou Fez um bolo De um ano De aniversário Que o Bolsonaro Falou Que ele ia mandar Reforma tributária E administrativa Em uma semana Já faz um ano Já faz um ano Que ele falou Que ele falou Que ele ia mandar Em uma semana Um ano Já Já E ele falou E teve a cara de pau De na semana passada De uma entrevista Falando Não, fica tranquilo Que 2021 vem Eu falei Já fez um ano Agora você está falando Que vai demorar Mais outro Tudo afundando Endividamento crescendo Desemprego crescendo Uma briga E também Essa briga Desgraçada Que ele criou agora Com o auxílio emergencial Que ele queria diminuir Falando que não tinha dinheiro Mas ao mesmo tempo Que ele fala Que não tem dinheiro Para o auxílio emergencial Ele criou Anteontem Lá no decreto Um auxílio De 1.600 reais Para militares Sendo que Você já tem militar Quem acumula A função militar Com a função do governo Já está recebendo Mais de 50 mil reais Está recebendo Super salário Então Você não tem dinheiro Para pagar 600 conto Para o cara que precisa Mas tem dinheiro Para pagar 1.600 Para quem está ganhando 50 mil É muito contraditório Então Enfim Mas o público dele Os eleitores Vou até dizer o público Vou nem dizer os eleitores O público dele Que nem artista O público dele Está achando normal Está achando É isso aí 30% Está achando bom Mais ou menos Desses 30% Teve uma pesquisa Mostrando que você tem Três tipos de Apoiadores diferentes Do Bolsonaro Não vi Não vi Fala É uma pesquisa Inclusive de uma pesquisadora De esquerda Esther Solano Ela mostrou Que você tem O eleitor fanático mesmo Que é aquele que está Com o Bolsonaro mesmo E acha que está ótimo Que está uma maravilha É isso aí Tamo junto É nós Mito Aí tem o outro Cara que Ainda está com o Bolsonaro Porque ele acha Que um governo Petista seria pior Então E ele não vê Alternativa à direita Para fazer frente Ao PT em 2022 Então ele apoia o Bolsonaro Por causa disso Essa é a É a faixa Mais representativa Então dos 30% Do Bolsonaro A maior parte É apoio Antipetista Mas que não vê Antipetista Mas que ainda não vê Nenhuma Nenhuma figura da direita Para fazer a contraposição E você tem outra E você tem outra E você tem outra Parcela Que é um Um apoio Meio envergonhado Que é aquele cara Que É Não está satisfeito Se Se Na próxima eleição Se tiver um Bolsonaro Com o PT Votaria nulo Mas que ainda Não está Não está disposto A defender a queda dele Não está disposto A A Fazer alguma coisa Para derrubá-lo É um cara que está cômodo Digamos assim Ele não está satisfeito com o governo Mas ele também não quer Encher o saco do governo Não é basicamente isso Não quer fazer um trabalho De oposição Mas O que me chamou A atenção nessa pesquisa É isso O grande problema Desse público É a carência De uma liderança Que represente Os valores de direita Para substituir o Bolsonaro Que eu acho que é o nosso Grande desafio Enquanto espectro político De direita Para mim O grande desafio da esquerda É superar o lulismo É você passar Da 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 Primeiro Reconhecer os escândalos De corrupção E passar para Para candidatos Que efetivamente Sejam honestos E acreditem Nos ideais de esquerda E o grande desafio da direita É construir uma alternativa Ao Bolsonaro Que seja republicana Que respeite as instituições Que efetivamente Sejam Um direitista convicto Porque ao mesmo tempo Eu vejo Boa parte Da Estava até hoje Na câmara Lá no No comitê de imprensa Conversando com alguns jornalistas E falando para eles E conversando com eles Duas coisas Um A maneira pejorativa Como o termo conservador É utilizado Porque o conservador Na origem O que é o conservador? O conservadorismo Inglês Ele surge com Edmund Burke Que era um parlamentar Inglês Com críticas Que ele faz O livro que fundou O liberalismo Inglês É reflexões Sobre a revolução Na França Que ele faz Uma crítica A revolução francesa Que ele diz o seguinte Olha gente Os ideais Que vocês defendem Ok Tenho críticas Mas não vejo Grandes problemas Aos ideais Que vocês defendem Falando de maneira Muito grosseira Aqui O problema É a maneira Como vocês implementaram Esses ideais Vocês saíram Cortando a cabeça De todo mundo E no final das contas O líder da própria Revolução De corte de cabeças Teve a cabeça cortada Que foi o Robespierre E depois da revolução Com um monte de gente Com a cabeça cortada Você não teve O regime Igualitário Democrático Que a revolução esperava Que logo depois Veio o Napoleão Que foi um ditador também Então Qual que é A lição número um Do conservadorismo Toda mudança Que você vai fazer Tem que ser Uma mudança gradual Tem que ser uma mudança Por meio das instituições Tem que ser uma mudança Que vá De baixo Para cima Que primeiro Contamine De maneira positiva A sociedade Para depois Você passar Para cima Não adianta você Ah, vou resolver o problema Tem um governante injusto Vou resolver um problema De cima para baixo Cortando a cabeça Desse governante injusto Não adianta você fazer isso Se você não De baixo Para cima Com a população Querendo Fazendo Uma pressão pacífica Fazendo uma pressão Não dá para chamar Democrática Que na época Ele não falava Em democracia Mas fazendo Fazendo uma Uma pressão institucional Mesmo Por meio dos mecanismos Que você tem à disposição Na época É muito Melhor E tem uma analogia Famosa também Vinculada a ele Que é o seguinte O conservadorismo É Bom Tem um Você tem uma casa Que está toda podre Lá Está caindo aos pedaços Aí você abre a porta Está rangendo Tem umas baratas Tem umas aranhas O que você faz Você põe fogo na casa E faz uma casa nova Não Esse aí é o revolucionário É o contrário do conservador O conservador Ele conserta a casa Ele vai lá Faz uma faxina Ele coloca Um telhado novo Ele vai fazendo Um negócio aos poucos Porque primeiro Ele quer ter onde morar Enquanto ele faz A casa nova E segundo Ele tem medo De se ele destruir Aquela casa antiga Ele cometer Os mesmos erros Estruturais Na nova casa Que ele tinha Naquela casa antiga dele Ele tem os mesmos defeitos Porque ele perdeu A memória Daquela casa antiga dele Essa é a essência Do conservadorismo E essa essência O Bolsonaro não tem nada Aliás o Bolsonaro Se quer conhece Essa essência Nunca tocou Num livro de Burke Ou de nada do tipo Você já esteve com o Bolsonaro Pra um papo Pra um bate-papo Uma conversa boa Com um bate-papo Não Já estive com ele Pessoalmente Com algumas falas Assim Mas nunca Sentar e conversar Nunca teve Eu tinha essa curiosidade Sabia Sentar uma hora Tem uma curiosidade Que a primeira vez Que eu encontrei ele Foi A gente fez uma A gente fez uma Caminhada De São Paulo Pra Brasília A pé Que aliás Foi um negócio Foi uma aventura Não Não A gente foi A pé De São Paulo Pra Brasília 33 dias Mais de mil De gomitos Protocolar O pedido de impeachment Da Dilma Olha só A gente foi E foi Foi engraçado até Fazendo um parênteses Sobre essa caminhada Que a gente fez Primeiro que A gente ficava Ouvindo dica De quem fez Aquele caminho De Santiago De quem fazia Romaria Pra saber E aí Como é que anda Como é que sobrevive Andando 35 40 quilômetros Pro dia Aí tinha Tem umas dicas boas De usar duas meias Usar Não comprar tênis novo Usar o tênis surrado Usar calça de moletom Não andar de cueca Pra não ficar assado Coloca isso Tudo a gente fez Inclusive Quando eu protocolei O pedido de impeachment Aquela foto Aquela foto Com o Eduardo Cunha Você viu Sim Essa foto Foi no dia Que a gente chegou Em Brasília Ah mentira Olha aí Eu tava lá De moletom Sem cueca Porque eu tô falando De impeachment Agora você Tudo bem Foi lá pedir o impeachment Da Dilma Mas não Eu olhando aqui de fora Eu que não pedi impeachment De Dilma nenhuma Mas achava o PT Muito do corrupto Aí quando você Tira a Dilma Mas deixa o Temer Não Tira a Dilma Por pedalada Não Todo mundo já deu Eu sei Mas é porque o conjunto Da obra Outro eu tava conversando Com o Álvaro Dias Ele falou Não Tecnicamente Talvez nem fosse Pra tirar Mas é que o conjunto Da obra Não é esquisito Não dá uma Pode uma coisa dessa Assim Ah como o Lula Roubou muito Então tira aí Esse PT todo E aí Deixa o Temer É a chapa Num caça Aí continua o Temer Que tem Que se o PT Corrupta O Temer Vem dentro Porto de Santos Em 82 Lá Quando ainda tinha TV Excélsio Não é assim Esse impeachment Não foi esquisito Não Não Olha Eu Pessoalmente Inclusive Eu comecei a estudar Direito Por causa do impeachment Eu tomei gosto Porque Por causa da Lei 1079 Que é a lei do impeachment A lei de crime de responsabilidade E eu me aprofundei muito nisso Porque foi o que me interessou Eu gosto mesmo De estudar direito Uma coisa que Eu gosto Inclusive Enfim Sou estudante hoje Por causa disso De direito Por causa do processo de impeachment Que me interessou E O primeiro ponto Que você colocou Que foi uma coisa muito repetida Ah, mas todo mundo fez pedalada Não É mentira Só a Dilma fez pedalada fiscal Isso foi o relatório Do Tribunal de Contas da União A época Inclusive eu estava presente Lá no julgamento Que mostrou E o que é pedalada Esse também é outro ponto Que diabo é isso aí Porque pedalada fiscal Você dá uma pedalada Você pensa Pedalada é um negócio Maroto Moleque Ali que você faz Não é um crime É, deu uma pedalada É, não fiz nada Não matei ninguém Não roubei ninguém Mas não, é bem assim Na prática É roubar alguém Fazer uma pedalada Porque você está Tirando dinheiro De banco público Tirando dinheiro De banco privado Para pagar despesas Que você fez Com dinheiro de imposto Então você está tirando Você está assaltando O dinheiro que as pessoas Colocaram Pagaram de imposto Esse dinheiro Foi repassado Para esses bancos públicos Para esses bancos privados E esses bancos Sem você colocar Na contabilidade Foram utilizados Para pagar dívidas Que você fez Então na época da Dilma A principal dívida Que ela tinha feito Era do plano safra Era de subsídio Para atividade rural Não tem problema nenhum Pagar o plano safra Não tem problema nenhum Tirar dinheiro do tesouro O problema é você Desviar esse dinheiro De banco público De banco privado Sem fazer essa contabilidade No tesouro E passar bilhões de reais Sem que o pagador De impostos Tenha sequer o direito De saber Para onde é que esse dinheiro foi Ou mesmo que esse dinheiro foi Porque ela não declarou Movimentação nenhuma E o outro ponto É o seguinte Não foi só pela pedalada O que foi acatado Pelo presidente da Câmara Na época E o que foi aprovado Pela Câmara E pelo Senado Também foi a denúncia Do Petrolão Envolvendo O mandato dela Ela foi denunciada Por corrupção Pelo Janot Aliás foi o último ato Do Janot Do Procurador-Geral Da República Foi denunciar A quadrilha Do PP Do Progressistas E do PT Foi o último ato dele E que a Dilma Também Ou até hoje Se não me engano Ela é ré E responde Criminalmente Pelo que é crime comum E crime de responsabilidade A sanção de crime de responsabilidade Ela já sofreu Que é a cassação do mandato Mas a de crime comum Que é efetivamente Ser preso Ou converter a pena Em prisão domiciliar Ou em cesta básica Dependendo do tamanho da pena Aliás Essa é uma curiosidade interessante No Brasil Se você comete algum crime Que tem uma pena Até quatro anos Você não vai preso Como é que é? Peraí Você falou uma curiosidade interessante E travou Fala de novo Curiosidade interessante No Brasil Você comete um crime De pena Até quatro anos Você não vai preso Sim Porque você converte a pena Em curso Cesta básica Você É o que a gente chama De pena restritiva de direito Você substitui a pena Privativa de liberdade Por pena restritiva de direito Então enfim Dependendo da sentença da Dilma Ela pode não necessariamente Ser presa Mas enfim O impeachment não foi só Pela pedalada Que existiu E foi só no governo Dilma Mas também Pelo escândalo do Petrolão Que ocorreu durante a gestão dela No primeiro E no segundo mandato Mas daí quando Por exemplo Saiu Dilma Ficou o Temer Ficou feliz Ficaste feliz Ficaste satisfeito Não Não fiquei satisfeito Porque acho que a ideia mesmo Era você ter uma nova eleição Você ter uma nova Uma nova gestão Só que você não tinha Essa possibilidade Legalmente falando Porque se a chapa Fosse caçada no TSE Ia ser eleição indireta Pelo Congresso Nacional Porque tinha passado Os dois primeiros anos De mandar Então meio que não tinha saída E não foi caçada a chapa Porque você não conseguiu Comprovar o crime eleitoral Então é complicado também Porque é diferente O crime pelo qual você pune Uma chapa É diferente do crime Pelo qual você pune O presidente da república Tem esse milíndre jurídico Que pra você caçar a chapa E ter uma nova eleição Você precisa provar Que na eleição Você teve um cometimento De crime Que levou aquela eleição A ser fraudada E aquele resultado Então ah Você teve um caixa dois De um bilhão de reais É um negócio absurdo Você caça a chapa E tem nova eleição Agora se você não consegue provar Ou se você prova Uma irregularidade Muito pequena Pra anular uma eleição presidencial Que precisa ser grande Essa irregularidade Aí não tem como Porque é diferente Do processo de impeachment Quando você olha O que aconteceu em 2018 O antipetismo E fake news Pra caceta Inclusive isso sendo julgado Agora podendo até Caçar chapa e tal Te assusta O que vem pela frente Assim O que vai ser 2022 Pra onde estamos Caminhando Pra essa eleição Você acha que Esse antipetismo Bolsonarismo Que o próprio Bolsonaro Incentiva Porque ele só vive No caos No caos Como ele é uma pessoa Incompetente Ele só consegue viver Quando tá todo mundo Em briga Você acha que Vai haver um Luciano Huck Que vai ressurgir Das cinzas Um Dória Que vai sair Do buraco Vai ter um Finalmente O Ciro Com o seu cetro Você acha que Essas figuras Conseguem ter força Eu sei que é cedo Falar e tudo muda Tanto o tempo todo A gente tá no meio De uma pandemia Mas você Você sente Que vai acalmar Um pouco Esse ânimo Antipetismo Bolsonarismo Ah não sei Se acalma Não sei se acalma Porque A gente ainda Tem Tem meses difíceis Pela frente Tudo indica Pelo menos Na minha avaliação Pessoal Que a gente Tá aí pra viver Um processo de cassação Um processo de impeachment E aí É Acirra os ânimos Políticos de novo Porque você vai Acirrar Do mesmo jeito Que na época do PT Você acirrava Quem era pro PT Quem era contra o PT Agora você vai acirrar Quem é anti-Bolsonaro E quem é Bolsonaro Você vai ter Uma polarização Pro lado de lá E que E que Pode não ser saudável Pro debate público Pode ser que O debate Se dê de maneira Mais profunda Mais com base Nas ideias E menos com base Nas pessoas Mas A grande verdade É que A política No mundo inteiro Ela é feita De pessoas que simbolizam As ideias E de pessoas que simpatizam Com outras pessoas Você tem muita gente Que vota num candidato Que gosta dele Que sente empatia Por ele Por isso que você tem Tanta gente que apoia Tanto o Lula Como o Bolsonaro Independentemente Do que eles fazem Porque são pessoas Que simpatizam Com a pessoa do Lula Com a pessoa do Bolsonaro E ambos são muito carismáticos A gente pode fazer a crítica Que a gente quiser Para os dois Mas ambos São muito carismáticos Você tem gente que ama Você tem gente que odeia Mas são personalidades Fortes Que despertam Paixões nas pessoas Seja uma paixão Para matar Seja uma paixão Para ser presidente Ser imperador Para sempre Do meu coração Então É Não sei Se realmente Arrefece Esse cenário Ao mesmo tempo Tanto o Bolsonaro Como o O Lula Apesar de terem Apoiadores muito ferrenhos E uma base Muito consolidada Também tem uma rejeição Muito grande Então pode ser que Alguém de fora Desse campo Aproveite Que numa eleição Uma eleição majoritária Diferente de uma eleição Para deputado De uma eleição Para vereador Importa Quantas pessoas Não desgostam de você Quantas pessoas Podem até não gostar de você Mas que votariam você Mesmo não acreditando Em tudo que você defende Isso que conta Numa eleição majoritária Que é Quanto menor o índice de rejeição Maior a chance de você vencer Então pode ser Que alguém Faça uso disso Um Luciano Huck Faça uso disso Um Amorido Faça uso disso Um Sérgio Moro Faça uso disso Você acha que o Sérgio Moro Vem, é? Eu acho que a participação dele No debate público Indica que ele vem Não haveria razão De ele permanecer ativo Se ele quisesse Ah, vou relaxar Vou dançar Ola Ula Navaí E não quero saber de política Ele não estava participando Do debate público Como ele está Se ele não quisesse Escutar a eleição Você acha que ele errou Em aceitar ser ministro Do Bolsonaro? Errou Errou Eu apoiei inclusive Que ele fosse Mas Sem dúvida Foi um erro Acho que foi Precipitado Acreditar que o Bolsonaro Daria a carta branca Para ele trabalhar Você inclusive Acha que você Errou nisso Você também Foi ingênuo nisso Eu errei Ao apoiá-lo Aí Mas ele Tinha certeza Que ele ia para o STF Sim Ali é que ele tomou A sambitolada Mas tem outro ponto Também Nisso eu acho Que foi um ponto positivo dele Se ele se sujeitasse A tudo que o Bolsonaro Mandasse ele fazer Sem pudor nenhum Era só ele se segurar Ficar quieto Porque ele tinha a vaga dele lá Isso também não tinha dúvida Se ele ficasse lá Lambendo bota do Bolsonaro Mas ele escolheu Abrir mão da vaga Abrir mão do ministério Para falar Está errado E estou caindo fora Nisso eu acho Que é admirável Por que que esse governo Se cerca De tanta gente imbecil Acho que é É um governo Baseado em teorias Conspiratórias E um discurso Polarizador E oportunista Então você tem Pessoas que utilizam Esse discurso Por puro oportunismo Para se eleger Para ganhar dinheiro Para ganhar like Para ganhar patrocínio Do governo Para ganhar voto E você tem efetivamente Os malucos mesmo Que acreditam Que o Bolsonaro É uma esperança De renovar Revolucionar A alta cultura do Brasil E de se tornar Uma grande liderança Da direita mundial Contra o plano De globalismo E de dominação mundial Enfim Acho que São os iguais Se atraindo A turma dele E se atraindo Para ele A partir do momento Que você Primeiro que Tem um primeiro ponto Política já é Um para-raio de maluco Eu mesmo Não atesto Para você Que eu estou Em pleno controle Dando as faculdades mentais Nem nenhum político Deve estar Mas Porque é realmente Meio um negócio de louco Mas Especialmente No bolsonarismo É muita conspiração É demais É demais Você acha que Você estando lá dentro Eu quero uma opinião De quem está de dentro Você tem bons De todos os seus colegas Você diria que a maioria É boa? Não 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 diria Não diria É Não Uma percepção que as pessoas têm E que eu discordo Estando dentro A maioria não é corrupta A maioria não rouba dinheiro Mas você tem Uma maioria Que Que o mandato É um fim em si mesmo Que o objetivo Do cara com esse mandato É se eleger Para o próximo E para mim A Câmara é majoritariamente Formada por pessoas Que têm esse pensamento E E boa parte Eleito Pelo que a gente chama De centrão Que é o cara Que Não necessariamente É corrupto Tem Tem muito corrupto No centrão Tem Mas não necessariamente O cara que está no centrão É corrupto Ele é um cara Que depende De ter uma boa relação Com o governo Para ter dinheiro Para irrigar suas bases É aquele cara Que eu falei no início Da nossa conversa Que se elege Inaugurando Cresce E quadra de tênis De futebol No bairro dele E Isso prejudica O debate de ideias Porque aí Fica uma questão De Eu estou contra Ou estou a favor do governo Estou a favor Porque eu tenho Dinheiro do governo Estou contra Porque eu não tenho Dinheiro do governo E Isso apequena muito O debate E essa é uma das razões Pelas quais também Que a gente tem Um presidencialismo Com um poder Tão grande no presidente Às vezes fala Ah, mas não estão deixando Bolsonaro governar Ah, mas o Supremo Impediu que ele Fizesse qualquer medida Contra a pandemia Mentira O Supremo Só reconheceu O que já está Na nossa Constituição Que é a competência De saúde pública Primeira coisa O que é competência Uma pessoa que tem competência Uma pessoa preparada Não Quando a gente fala Competência É o poder De agir em determinada área Então O que o Supremo Só definiu É que a competência É concorrente O que significa Que para a saúde O presidente Os governadores E os prefeitos Tem que colaborar Entre si E tem um poder Compartilhado Entre si Para atuar Se o Bolsonaro E mais do que isso O presidente da república Tem o poder De definir medidas Mais restritivas Para combate A pandemia Então se o Bolsonaro Decretasse lockdown Nenhum prefeito E nenhum governador Poderia descumprir O que os prefeitos E os governadores Podem fazer É tomar medidas Mais restritivas Do que aquelas Determinadas pelo governo federal Que no nosso caso Como é um governo Bizarríssimo É qualquer medida É qualquer medida É qualquer coisa Se você exigir Que o cara Sei lá Em vez de cumprimentar Com oi Faça Paz e prosperidade A vida longa E próspera Já está Na necessidade E outro ponto Todos os projetos Que o governo Mandou para o congresso Sobre pandemia Foram aprovados E mais do que isso Os principais projetos Sobre pandemia Que foram aprovados Vieram na câmara Como o próprio Auxílio emergencial Que o Bolsonaro Agora Ele teve um aumento Saiu Numa pesquisa Do Poder 360 Mostrando que Ele teve um aumento De 11% a 12% De popularidade Na camada De quem não recebe Nenhum salário mínimo Ou até um salário mínimo Que é o que ele fala Na live Fui eu que mandei Eu botei aí 600 reais Estou olhando para vocês O Paulo Guedes Agora discursando Encontramos 40 milhões De pessoas Que eram invisíveis Invisível para você Enfim E você tem Esse discurso maluco Maníaco Eu não sei nem Porque a gente chegou Nesse assunto Mas tem esse discurso Maníaco De que Estão sendo perseguido É muito doido Olha Kikin Quero te agradecer muito Obrigado pelo teu tempo Obrigado por estar aqui Batendo papo Conversando